Olá povo brasileiro, aqui de novo gringa vai te contar. Para quem ainda não conhece, meu nome é Edita, eu sou da Colônia, mas moro no Brasil sete anos. E agora eu estou passando minhas férias aqui no meu país, Polônia. Gente, eu queria dividir com vocês meus sentimentos de hoje. Eu estou sentindo muita, mas muita falta do Brasil. Hoje eu levantei, eu vi aquele sol lindo, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o sol, como está bonito hoje. E eu estou com saudade do meu sol do Brasil, aquele sol quente, aquele sol quentizinho, aquela prainha, aquele cheiro de praia, aquele cheiro de areia, aquela água que a gente pulava, aquelas ondas lindas, aquele cheiro de cacau. Gente, de manhã cedo, quando eu levanto, eu sinto cheiro de cacau queimado, da fábrica de chocolate de Nestlé, eu sinto muita, mas muita saudade disso. E também por causa do coronavírus, estamos fechados em casa, não posso viajar, não posso ir para cidades, não posso visitar lugares que eu amo, não posso nem ver por enquanto meus amigos. Mas, gente, eu sou positiva a tudo e isso vai com certeza passar, que não tem jeito, gente. Não tem jeito, vai passar. E eu queria de verdade reclamar com vocês, tá? Porque algumas pessoas estão reclamando. Ah, que bom, fica lá na Polônia, lá é melhor. Gente, mas você precisa pensar, o que significa para você vida melhor? Tá bom, eu tenho minha família aqui, com certeza, minha mãe, minha irmã, eu tenho meus cachorrinhos lindos. Agora também, a parte da nossa família faz o namorado da minha irmã, Pavel. Então, nós somos uma família mesmo. Com certeza, Maurício, não vou nem falar, porque vocês já conhecem Maurício, né? E meu marido, por enquanto, está no Brasil, mas ele está trabalhando. Alguém precisa pagar conta, gente. Não tem nada de graça, não, né? Alguém se diverte na Europa e os outros trabalham. Fazer o quê? Um beijo para você, meu marido, Vitinho. Gente, eu queria reclamar com vocês, porque vocês reclamam nos comentários do próprio Brasil. Eu sei que aqui na Polônia, eu sei disso, que se eu um dia vou poder morar na Polônia, eu vou ter uma vida mais confortável, se se trata do, por exemplo, a vida... Por exemplo, assim, ó. É mais seguro, com certeza é mais seguro. Transporte é mais, assim, seguro também. Você pode ir para os lugares diferentes. Não tem aquela muvuca da gente, não tem aquela coisa que alguém vai me roubar, alguém vai me matar. Tá bom, isso é verdade. Talvez a escola de Maurício é mais... Assim, não é nem barata, porque a gente não paga. É de graça. Os livros são de graça. Mas aquela saudade do Brasil bate muito. Aquela aguinha de coquinho. Saudade de minha água de coco. Eu vou falar para vocês o que eu sinto saudade. Por exemplo, aqui na rua é muito tranquilo e você não ouve música em Itabuna, de onde eu moro. A rua está bem movimentada e aqui é aquela rua que vive, sabe? Aquela coisa, um vendendo churrasco, outro vendendo pipoca, outra pessoa vendendo um CD, né? Aquele CD aqui, legal. Mas... E também compro e fazer o quê, né? Mais barato, mais barato. A gente precisa comprar mais barato mesmo. Aquela muvuca, aquela música brasileira que está nos carros, nas lojas. Aqui você entra na loja, só no shopping. Só no shopping. Você ouça a música internacional da Polônia. Mas não tem aquela coisa, sabe? Aquela... Eu sei que não é ainda verão, né? Calopo, as pessoas ficarem loucas pelas coisas da música. Mas eu sinto muita saudade também. Eu sei que a gente sempre fala assim. A grama é mais verde no jardim do vizinho. Eu sei que quando eu estou no Brasil, eu estou sentindo falta da minha família. Eu estou reclamando, falando, poxa, o povo não sabe fazer fila. Miseira. Aprenda a fazer fila, pelo amor de Deus, tá? Fica aqui. Deixa o povo passar naquela passarela, né? Porque o povo passa a qualquer um lugar. O moto passa pra cá, o moto passa pra lá. E aquela muvuca, a gente se estressa, né? E tem fila, se tudo é caro. Porque é caro mesmo. O Brasil não é pras pessoas que não sabem fazer dinheiro. Pras pessoas, oh, guerreiras. Tá caindo um pouquinho, mas preciso fazer um pouquinho mais exercício, viu? Mas saudade bate. Gente, saudade bate. E quando eu tô aqui, eu tô sentindo falta do Brasil. Gente, às vezes, eu sonho um dia que eu vou poder ter aquela máquina. Eu vou entrar na máquina, agora eu tô no Brasil. Daqui a pouco eu vou chegar na máquina. Agora eu tô na Polônia. Gente, saudade do Brasil. Com certeza eu não vou nem dizer. Eu tô sentindo saudade só de uma pessoa, infelizmente. Ou, felizmente, do meu marido. Eu sinto muita, muita saudade. Não, eu tô mesmo mentindo pra vocês, não. Eu sinto saudade do meu marido. Com certeza que ele tá longe da gente. Mas a gente se fala todos os dias, né? A gente manda fotos, mas a gente manda uma novidade. Mas sinto falta também dos meus alunos. Eu sinto falta daquela coisa, sabe? E eu vou dizer a vocês que aluno brasileiro, ele não é muito diferente do aluno polonês. Cada um tem sua insegurança. As pessoas não querem aprender inglês. Aquela coisa, mas eu vou dizer uma diferença muito grande. E não se ofendam, tá? Que eu sei que verdade dói. O aluno polonês, ele é mais... Gente, aquela palavra. Dedicado. Ele é mais dedicado. Quando alguém se inscreva para ter aula com vocês, ele tem a aula com vocês. Gente, eu tenho alguns alunos online. Eu já comecei com a menina já há algum mês atrás. E eu vejo na experiência da minha irmã que quando alguém quer mesmo aprender inglês, ele coloca aquela cabeça e quer aprender aquele inglês. E o baiano, que não fala brasileiro, aquela coisa enrolada. Um dia tem aula, depois não sei o que, cancela. Não tem. Eu vou dizer para vocês. O brasileiro, às vezes, o baiano não tem aquela responsabilidade. Eu não sei todos. Porque eu tinha pessoas maravilhosas como meus alunos, diretores das escolas, alguns médicos que são mais focados, eles mesmos estudam. Mas hoje em dia, gente, adolescente... Deus é mais. Aqui, adolescente está presente porque pai traz. Pai traz e adolescente está estudando há alguns anos aqui na escola da minha irmã. Muitos adolescentes. Minha irmã tem muitos, muitos alunos. Mas eu não ia falar sobre educação, gente. Eu estava falando sobre saudade. Eu estou saudade hoje. Hoje eu senti aquela vontade de ficar meio nua. Sabe que é meio nua, chegando de biquíni, ir para a praia, fazer aquelas poses de modelo, né? Cada um, né? Se você aparece no mídia social, né? Fazer aquela pose de modelo de biquíni. Agora, o quê? O quê? O quê? A barriga está caindo. A barriga está aqui, ó. Está caindo, ó. Ó, 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 ó. Olha isso, olha isso. A barriga está caindo. Eu estou comendo muito doce, Deus. Mas... Gente, eu acho que eu nunca vou ser feliz totalmente. Eu não posso... Eu não vou poder nunca ser... Eu sempre sinto totalmente feliz. Porque eu sempre vou ficar na Polônia, sentindo falta do Brasil. Ficar na Polônia, sentindo falta do Brasil. Isso é absolutamente... Gente, eu queria ser... Dividir. Casei com o brasileiro. Toma, tome na cara. Aqui, ó, o café. Para aí, para não chorar. Casei com o brasileiro. E eu ainda, que pedi a mão dele. E agora sofra. Sofra, menina. Sofra. Vim para o Brasil, para a Polônia, para a Polônia, Brasil. E eu que é caro, 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 tá? Quando eu vou voltar para Itabuna? Com fé de Deus, eu espero que eu não vou voltar para Itabuna. Porque lá não tem nada para me fazer mesmo. Mas eu preciso trabalhar muito. Porque eu preciso muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Muito dinheiro para viajar, tá? E ainda, vou dizer para vocês. A gente ia viajar nos outros lugares aqui na Europa. Mas, por enquanto, não sei se eu vou poder ir até Pacheca República. Fronteiras estão fechadas. Todas as fronteiras fecharam ontem de noite. Não podemos nem sair daqui. Então, é isso que eu quero. Ah, e também eu sinto saudade da minha farofinha com banana, churrasco, feijoadinha com farinha. Ai, gente, é tão bom. E aquele suco espremido de laranja, aquele suco de manga. Ai, ai, que bom. E água. Sabe o que? Água também tem gosto diferente. Eu achei muito interessante, né? Não vou nem falar da clima. Mas tem coisas lindas, maravilhosas na Polônia. Eu já estou lendo livros. Já estou aprendendo as coisas maravilhosas. E eu conheci muitos alunos poloneses que são bem dedicados. Pelo amor de Deus. O povo toma vergonha na cara, tá? Se você quer aprender inglês comigo ou você é dedicado, cai fora. Porque eu não tenho tempo para gastar meu tempo com alguém que não quer aprender. E outra coisa, o que eu sinto saudade mais? Tudo. 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 Meu carro também. Que eu andava para baixo, para o lado, para cima. Porque aquele suor. Sabe que a gente não sua? Agora, você sabe por que poloneses vão tomar banho toda hora? A gente toma banho uma vez por dia. Pronto. Falei, 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 falei. Pronto. Eu só tomo banho uma vez por dia. E pronto. E não vou nem gastar da minha pele com aquela água fria. Tudo frio. Lá é quente. Eu, minhas mãos. Olha, olha a minha mão. Olha, olha, olha. Olha isso. Olha. Ó. Ó. Estou ficando veia. Veia. Olha isso. Você acha que eu vou voltar? Meu marido vai querer aquela mulher. Olha. Toda seca. De água tão fria. Mas pronto, gente. Beijos para vocês. Depois eu vou contar mais para vocês que hoje eu estou com saudade. Eu acho que eu vou dançar. Vamos botar samba. Vamos dançar. Vamos nos divertir para não enlouquecer de uma vez. Vamos fazer aquele bolo. Eu prometi minha mãe para fazer aquele bolo gostoso de cuscuz. Mas até hoje eu sou muito progressosa. Tudo pronto. Eu não cozinho. Eu não vou falar que eu limpo o prato, limpo a casa e alcanço as coisas. Já saio com os cachorros da minha irmã. Mas pronto. Tchau. Depois eu vou contar mais para vocês. Então, gente. Se inscrevam no canal e deixem like. E aprendam. Que de verdade eu já me perdi. Mas o que eu queria dizer hoje para vocês é o seguinte. Dê um valor, pelo amor de Deus, que vocês tenham no Brasil. Eu sei que governo não vale nada. E não vale mesmo. Porque também. Eu sei. Não vamos falar sobre política. Mas governo vale quando você vê resultado. Eu quero ver resultado no Brasil. Eu não vejo nada. Mas nosso Brasil é nosso Brasil. Quem não gosta cai fora. Para de cuspir no seu próprio prato. Você não está cuspindo no seu próprio prato. Quando você fala mal do Brasil, você cuspe na sua própria cara. Lembra disso. Pronto. Mas eu sei que a gente sempre acha umas coisas que a gente reclama. Mas dão valor. Eu dou valor para as coisas da Polônia. Eu dou valor como das coisas do Brasil. Mas eu me sinto dividida. Porque aqui meu coração é no Brasil. E metade do coração está na Polônia. Eu não sei de onde. Eu sou de verdade. Eu sou aquele cachorro de vira lata. Que uma partinha é do Brasil. Outra parte da Polônia. Tudo misturado. Tudo misturado. Tchau. Beijos. Se inscreva no canal e deixe like. Eu vou lá. Não é beber minha cagote de coco. Tchau. Tchau. Eu vou dançar samba. Bota a Maury seu samba lá. Bota samba. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Bota a Maury seu samba lá.